Pessoal, lembro pra vocês que a feira do gado aqui no sítio Rombos Bom Acontece aqui o dia domingo, rapaziada às 7 horas Lembro pra vocês que quiser comparecer aqui Pra comprar gado bom e barato é aqui, ó Compare isso aqui nas próximas feiras Peço que vocês continuem se inscrevendo, deixando aquele like no canal do Tinga Tizinho Muito obrigado E é só o olho E falar pra vocês também Estão prestando fazer um serviço no seu automóvel Pequeno, mas ou grande, é só procurar Ao agricultor de Lanternado de Alagoas Serviço de qualidade garantida Organização de Simbom Beto Avenida de Alagoas no 2845 Telefone 8239121015 Palmeiras do Zinho de Alagoas E vamos a pesquisa de preço aqui pra todos vocês Saber comprar e saber vender E essa pareinha tá quanto, Bruno? Esses dois pequenos é 3200, esses outros é 4200 3200 e 4200 Isso aí, ó Aquele lá é 1700 e esse aqui é 1400 Certo Esse roxinho aí que é 1400 É E o vermelho que lá é 1700 Certo, isso aí, ó Ó, isso aqui, ó Isso aqui é 1700 Esse outro aqui é 1400 As pareinha aí, ó As pareinha Bonito que são eles aí, ó Esse daqui é arrumado, viu? Bom mesmo aqui, ó Isso aí, ó 4200 e 3200 Esse é preço de pedida Mas tem preço de vender ainda, viu? Aqui no porrado do gado, aqui no Cinto Rompe, Fibão Hoje não tem muito gado não aqui, ó O gado tá pouco aqui Né? Domingo tinha mais É Domingo tinha mais O gado é o negócio O gado não chegou, né? É Isso aqui é bem pareado Essa pareinha aqui, maior Isso aí Bem pareado mesmo, isso aqui A gente tem coragem pra amansar Bom, tá aí É, tá bom aqui, senhor Não, não Pode entrar pra dentro Se eu olhar direito O senhor vê Ó, esses gado aqui 3200 pedidos Esse maior é 4200 Olha aqui Olha aqui os garrotas bonitas aí, ó Não, diga como você paga Olha aqui o preço daqui das garrotas Oi? 1900 Tem umas 20 aqui É 1900 reais Tem 13 Isso aí, ó O nome do Tilula Tilula É mesmo, 13 Tudo filé mesmo, aí, ó É É É bom mesmo A 1900 reais Oi, um apelão tá aqui Tá em meio de contas da roupa Tem umas 8 8 arroba 8 arroba, né? Isso aí, ó E tem preço, Tim? E tem preço em vender aí, ó Tá pedindo uma 1900 Mas tem preço em vender Com certeza Isso aí é preço de pedido, né? Mas tem preço em vender Preço bom de vender, né? Isso Aí, tem 13, ó Isso aí, só coisa boa, aí, ó Só coisa boa Ó Essa daqui é nuvia ou é vaca? É nuvia, né? É nuvia e duas vacas Pronto, uma nuvia e duas vacas aqui, ó Rapaz, bonita que só aqui elas aqui, ó E o preço da vaca da nuvia? As três fêmeas aí As três fêmeas por 6.800 As três fêmeas E o bisel preto é quanto? 6.500 Esse aqui? Os dois bois por 6.500 Ah, sério Os dois bois ali, ó 6.500 aqueles dois bois Aqui os dois bois lá 6.500 Ué E esses dois aqui, ó 3.200 aqui, ó 3.200 aqui, ó 3.200 aqui, ó Esses dois Olha que nuvia bonita aqui, ó Aqui é do Bruno e do E do Igor Tem 3, 3 Tem 10 aqui, né? Tem 10 Olha que o preço dessa nuvia 2.500 2.500 Quanto arroba? Tem umas 10? Tem 11 arroba Tem 11 arroba Pronto 11 arroba Tem 10 aqui, ó A 2.500 A 2.500 A 2.500 Bonita que são elas Não vi o bolo? Colocado um capimbo, né? Boa Se for com um ano, tá Tá tudo bom já pro abate Quem não quiser abater Vaca 2.500 Tem 10 aqui 3 6 É 10 Poxa, não tem muito gado, não Domingo anterior Tinha mais gado Dá um giro aqui Pra mostrar aqui o curral Oi Não serve 5.300, tá? Ah, tem gente 5.300 5.300 Olha que paria de bui Não tem bui Não são os garrotos Mas é bem bonito Isso aqui, ó Ô, João, é teu? É E o preço desse Doce do boi? É E é barato assim, né? É Tá vendendo o preço, ó Tem história Ainda tem história Ainda tem aquele Chorinho ainda Chorão É mais esse carro Eles? É Ah, 7.000 reais Tem choro Tem choro Bonito que só Juntei umas 14 Cada um Tem? Tem Isso aí, ó Manso de carro, ó Bem pareado E bonita é essas Essas nuvens aqui, ó Essas aqui é top A 2.500 Mais tem preço de vender também Com uns arroba Show de bola Isso aqui é do João também, ó Cadê o dinheiro do Rio hoje, não? Não Olha, João, isso aqui é a mais de 2.500 É nada Aí Tô cobrando a 2.200 2.200? Sim Caraca A 2.200 reais, ó Tem 3 Tem 6 aqui, ó Cobrando Tá cobrando, ó A 2.200 Baixou o preço demais, viu? Que é, Dô Gostoso? A 2.200 reais Oi Não, rapaz Já tem 4 E o Pachá Já tá fraco Olha, 2.200 reais, ó Pedindo, né? Esse aqui é bonito Que é só Todos eles, hein? Um garrote bom Esse aqui Passa uma pela outra De arroba Tá quanto? Tem umas 12, João? Uns 12? 10 de arroba Tem 10, né? Isso aí Não é isso? É verdade Um gado bom e barato Tá feito isso Eu vou olhar Faz nele Essas bezerrinhas aqui O preço, como é que tá? A 1.050 aí A 1.050? As pequenas As pequenas A 1.050 A 1.050 Essas bezerras pequenas aqui As bezerrinhas pequenas Esse bezerrinho preto é quanto? 1.070? 1.070 Certo Bezerrinho preto A branquinha é 1.050 A branquinha é 1.050 Certo E a branquinha é 1.100 A branquinha Essas mais pequenas aí É 1.050 Dois boi Manso de carro aí Isso é doedinho também Isso aqui Para quem quer trabalhar Dois boi aí Isso aqui ele já vendeu Olha Olha essas bezerras pequenas Tá quanto? De mil para cima nós vendemos Né, Tinga? Pronto A bezerrinha tudo Para leite, né? É mesmo A partir de mil reais Aqui Aqui é o gado do Léo A partir de mil reais Tá embaixo Tá com três corralzinhos aqui o Léo Eu peço a tudo Olhando aqui o gado Tudo na promoção aqui o gado Tem dois bois grandes ali também Tinha igual É Manso de carro Para vender por R$7.500 Olha, isso aqui é R$7.500 Dois boi O rapaz que Tá vendo aqui Dois boi Bom esse aqui Manso de carro É R$7.500 Petrino Aqui é do Léo Ué Olha aí R$7.500 Isso aqui é do Léo também Isso aqui é de mil até dois mil Quer dizer que o menor preço é mil E o maior preço é dois mil reais Do Léo É a nuvia Tem uns garrota aí De mil a dois mil reais Esse dois aqui é uma pareia É quatro mil e duzento É Olha, esse dois aqui é uma pareia R$4.200 Capado eles Vamos para engorar Esse e esse outro Uma pareia R$4.200 Essa pareia aqui Procurar saber quem é o dono Dois bezerrinhas do Júnior Três mil reais Dois aqui Bezerraçado Três mil Essa pareia É do Júnior Esse é o gado que o galego está vendendo aqui É com três pareia Três pareia Olha a galera Essa pareia de cá Essa primeira R$4.600 R$4.600 Essa outra pareia Segunda R$2.900 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 Certo E a última lá R$3.400 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 A última pareia aqui Esse pretinho Com esse branquinho Pretinho Esse meio roxinho Pronto Esse aqui é nosso carro? É Agora o carro aqui de redor Dos corpos De ferro Não pode usar o nome Ter roda Sabe? Sim É assim É bom né? Hein? Isso aqui é bom mesmo Pra andar na pista Pra andar na pista Aí ó Pode ficar arrumando O resto Vai aclamar com as rodas Aí ó Que do bichinho é bom né? É bom mesmo É isso aí É isso aí É isso aí pessoal Feira do Guedes aqui No Rombo de Bom Aqui é O dia e domingo A partir das sete horas Aí nesse momento Agora eu vou finalizando Peço que vocês curam Compartilhem E comentem Deixem o like aí Muito obrigado E continuem se inscrevendo No canal do Tinga Tizil Que é só o olho aqui ó Vou deixar o convite Pra vocês comparecerem Aqui na próxima feira aí ó Muita gente O gado hoje tá pouco Não tem muito gado não viu E valeu E valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau